Olá, torcedores do Flamengo! Sejam bem-vindos ao nosso canal oficial de notícias do Mengão. Antes de mergulharmos nas últimas informações, pedimos que todos vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem por dentro de tudo em primeira mão. Agora, vamos aos principais destaques. Hoje trazemos as novidades sobre a busca pelo próximo treinador do Corinthians, após a missão de Vanderlei Luxemburgo. Dois nomes estão circulando como possíveis substitutos, Tite e Mano Menezes. A diretoria do Corinthians está empenhada em garantir a contratação de Tite, um ícone e um dos maiores técnicos da história do clube. No entanto, o Flamengo também está de olho em Tite, e uma disputa está em andamento para garantir seus serviços. Importante ressaltar que, até o momento, o técnico argentino Jorge Sampaoli segue à frente do Flamengo. Na última terça-feira, o empresário de Tite, Gilmar Veloz, esteve presente na Neoquímica Arena para assistir a uma partida do Corinthians. No entanto, foi alegado que a visita tinha como foco principal a observação do goleiro Carlos Miguel, que é representado por Veloz. A missão de Luxemburgo pelo Corinthians não reflete apenas em satisfação com seu desempenho, mas também é vista como uma estratégia para avançar nas negociações com Tite, já que ele se recusa a negociar com clubes que já têm técnicos no cargo. Enquanto o Corinthians não definir o novo treinador, a equipe será comandada temporariamente pelos auxiliares Fernando Lázaro e Mauro da Silva. O próximo desafio do Corinthians será um clássico contra o São Paulo, no sábado, no Morumbi, seguido pela decisão de vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, no Castelão. É importante destacar que Tite já teve uma passagem de sucesso pelo Corinthians, conquistando diversos títulos, incluindo um bicampeonato brasileiro, libertadores e mundial de clubes. Os jogadores do Corinthians foram surpreendidos com a notícia da missão de Luxemburgo e agora estão na expectativa para saber se o próximo técnico será Tite ou Mano Menezes. Mano, que tem uma relação próxima com o ex-presidente Andrei Sanches, pode ser uma alternativa a longo prazo, mas rejeita a ideia de assumir a carga por apenas três meses. Até o momento, o staff de Mano ainda não foi contatado pela diretoria do Corinthians. Fique ligado em nosso canal para mais atualizações sobre essa corrida emocionante para definir o próximo treinador do Corinthians. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Vamos juntos, nação rubro-negra!